Acende, puxa, ô índio que é cachimbo Acende, índio que é cachimbo, sai do chão Cê tá louco, rapaz, pula aí, parecão Cê tá louco, rapaz, cê tá louco, rapaz Cê tá louco, rapaz, cê tá louco, rapaz Vamos nessa, vamos nessa Fó! E olha, e olha E olha, e olha Vionce a maneta, rindo de grança Esse é o som que lembra você Lembra você, não pode se perder Sou de galera, o que eu vou até dizer Cê tá louco, esse é só que lembra você Eu sempre lembro você E aê, e aê Eu sempre lembro você A mãozinha pra cima, mãozinha Açaí, ô, vinte o que é fazer fumaça Açaí, ô, vinte o que é cachaça Açaí, ô, vinte o que é cachaça Vai, vai, vai Você tá louco, rapaz Sai, tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Vamos nessa, voa Açaí, ô, vinte o que é cachaça Açaí, ô, vinte o que é cachaça Açaí, ô, fazer fumaça Açaí, ô, vinte o que é cachaça Açaí, ô, vinte o que é cachaça Poli, sai do chão Poli, sai do chão, vai Tá louco, rapaz Sai, você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Vamos nessa, voa As mãos Vai Sou filho de preto Quero respeito Quem mora no gueto Não é ladrão Fortesmas existem, alagões Baixão, baixão Com conceito Renovado Andará Nossa nação Sou filho de preto Quero respeito Com conceito Renovado Andará Nossa nação Sou filho de preto Quero respeito Quem mora no gueto Não é ladrão Não, não, não Na favela Lá no morro No lopato Na fazenda coutos Num retiro Quem atirou Quero saber Quem pintou Castelo de branco A cesarra lá do barro preto Todo mundo é irmão Voltar na cara Voltar no coração Alô, Alagoas Eu sou o Fantasão Da pegada do pé Da pegada do pé Olha Derruba tudo Fala aí Vai, negão Da pegada do pé Da pegada da mão Bora, negão Bora, negão Da pegada do pé Da pegada do pé Da pegada do pé Bom conceito Renovado Panará Sou filho de preto Quero respeito Quem mora no gueto Não Bom conceito Renovado Panará Se você não sai Sou filho de preto Quero respeito Quem mora no gueto Não, não, não Não, não Na favela Lá no morro No lopato Na fazenda coutos O retiro Olha que eu quero saber Que pintou Celo de branco Nessa exala Do palco Preto Todo mundo Em mão Tá na cara Tá no coração Quem tem coragem Sai do chão Sai do chão Pegada do pé Da pegada Vai Bora, negão Bora, negão Sai É na pegada Do pé Da pegada Na mão Bora, negão Sai Vamos nessa Funk as mãos Tudo de cupua Cheia 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 É uma brincadeira que a gente faz sempre lá no nosso ensaio em Salvador Que a gente fala assim Se não aguenta vocês, se saia Se não aguenta vocês Se não aguenta, diga A mãozinha agora aponta pra lá todo mundo, aponta pra lá, aponta Joga o dedo pra lá, joga o dedo pra lá Joga o dedo pra lá Isso aí, isso aí, todo mundo com força agora, com força Com força, com força assim, ó Olha se saia, se saia, se saia, se saia, se saia Que coisa linda, gente, vai Olha se saia, se saia, se saia Um, dois, 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 dois Chegou a banda da galera, não fique parado Vai! É pra descer, é pra descer Vai! É pra descer, é pra descer Vem aqui É pra descer, é pra descer 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 É pra descer, vai! É pra descer, é pra descer É pra descer, é pra descer Olha o meio, olha o meio Chegou a banda da galera, não fiquem parados quando eu passar É pra descer, é pra descer É pra descer, é pra descer É pra no raio De novo, de novo, de novo, gente Se não aguenta, vocês Se não aguenta, meu Se não aguenta, diga Agora vai, se saia Todo mundo, todo mundo, todo mundo É pra descer, é pra descer É pra descer É pra descer É pra descer Quem gosta do Coduro, dá um gritão, aê! Isso não é rap Isso não é samba Essa mania vem de Luana Coduro, vamos nessa Olha só Vamos imitar agora, vamos imitar Fazer de contas que nós estamos no show de rock'n'roll Baixinho, 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 baixinho Vamos fazer de contas que nós estamos no show de rock'n'roll E na minha contagem Não precisa dançar, não precisa nada Só precisa pular Todo mundo pulando na minha contagem Atenção Atenção, Delmiro, uma fé Vamos valendo agora, valendo agora Vai, guitarra, vai Atenção, respira Respira Vai Um, dois, três, dois Não, 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 não Não, tá errado Que rock'n'roll é esse? Vamos pular valendo Pular a vera Tem gente parada aí Tá de marizinha, tá alombrado Vamos pular, meu irmão Vamos nessa Agora, agora, agora Delmiro Agora Delmiro, uma fé Atenção Igual a show de rock'n'roll É igual a show de rock'n'roll Um, dois, três Vai Ai, gente Continuando É a hit de agora Aquela coisa Já virou bora Dança picando É a ponte de agora Bicho da linha É coisa nova Isso não é rap Isso não é rap Isso não é samba Isso não é samba Essa mania Essa mania Continuando Isso não é rap Isso não é samba Nessa mania Essa mania Valendo É a saça nova Um, dois, três Isso não é rap Isso não é rap Isso não é samba Dessa mania Dessa mania Vem junto anda Isso não é rap Isso não é rap Isso não é samba Feliz Natal, Joan K进 Vem junto Cunduro, 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 Cunduro Você vai assim, você vai, você vai Cunduro, 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 Cunduro Você vai, Brasil Cunduro, Bahia Desse jeito, desse jeito Cunduro Isso vai assim, você vai, você vai Cunduro, Cunduro, Cunduro Isso vai assim, você vai, você vai Isso não é rap, isso não é samba É a simpania, tem de um ano Isso não é rap, isso não é samba É a simpania, tem de um ano Cunduro, vai Negona, vai Vai Negona, vai Ai, ai, ai Cunduro, Cunduro, Cunduro Cunduro, Cunduro Você vai assim, você vai Cunduro, Cunduro, Cunduro Você vai assim, você vai, você vai, você vai Coduro, 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 Coduro Você vai assim, você vai assim, você vai, você vai assim, você vai Quem gostou do conduro não gritou, ei Quem vacila na quebrada Vai cair na detenção Mas perante a Deus somos todos irmãos Salve, salve todos os irmãos Que se encontram privados da liberdade Mônese a voz das mãos Não virem a cabeça Nesse mundo de ilusão Não seja laranja Pra entrar no mundo cão Virem a cabeça Nesse mundo de ilusão Não seja laranja Quem é da paz? Levanta a mão assim, vibra Quem é da paz? Vibra, vibra aí bem forte Quem é fantasmão, dá um gritão Não seja laranja Pra entrar no mundo cão Vai cair na gaiola Seu próprio vacino pode te pegar Vai cair na gaiola Seu próprio vacino pode te pegar Vai cair na gaiola Subiu e voa Olha, viver em liberdade é como um pássaro livre sem gaiola Sem gaiola Pensa nisso Pensa nisso, viver em liberdade é como um pássaro livre Pensa nisso, viver em liberdade é como um pássaro livre sem gaiola Virem pra cima na quebrada Alô, Delmiro, por fé Sai do chão, galera Vai cair na gaiola Sai do chão Vai cair na gaiola Ai, cair, 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 cair Vai cair na gaiola É isso, não é o de lá Vai cair na gaiola Vai, você não é boa Vai cair em seu próprio parceiro pode te entregar Vai cair na gaiola Seu me apertar, não vai aguentar Vai cair na gaiola É isso, não é o de lá Vai, vai cair na gaiola Vai, você não é boa Vinha a cabeça pra esse mundo de ilusão Seja o laranja pra entrar no mundo cão Vinha a cabeça pra esse mundo de ilusão Seja o laranja pra entrar no mundo cão Vai cair de seu, pra ver o parceiro vai te te entregar Vai cair de seu Ou se o sono aperta não vai aguentar então Vai cair de seu Ou se o confere de seu marido Vai cair de seu Ou se o sono é boa, vai cair de seu Ou se o sono é boa, vai te te entregar Vai cair de seu Se vai apertar não vai aguentar então Vai cair de seu Vai cair de seu Ou se o sono é boa Fantasmão, negão Assim, assim, eu vou pra cima assim, ó Pensa nisso, pra mim você é meu Pensa nisso, pra mim você é meu Esqueça essa história de pagar pau pra ladrão Pensa nisso, nisso, nisso Dá ali, negão! Que coisa boa! Segura que lá vem PM essa música homenagem Todos aqueles da Polícia Militar Que trabalham certo, segura aí, ó Vamo nessa Eu quero ver o ouco Vamo nessa, negão! Bota a luz pra tremer, Cacau! Vamo nessa make-up Do Kaiju Eu quero ver o ouco Eu quero ver o ouco Vem! Estão bem Vem! 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 Photics embora o bicho que eu pegar não precisa jobs Não precisa empurrão, violência não Bicho pra eu pegar, não precisa empurrão, não Violência não O bicho pra eu pegar, não precisa empurrão Violência não O bicho pra eu pegar, não precisa empurrão Sai do chão La Vibene, La Vibene, La Vibene Derruba, derruba tudo Quando eu falei La Vibene, La Vibene Se procura confusão, bagunçando minha gestão Vou chamar os polícias pra enquadrar o vacilão Se procura confusão, bagunçando minha gestão Vou chamar os polícias, ela gosta do chão Lá vem 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 O bicho pra pegar não precisa empurrão Violência não O bicho pra pegar não precisa empurrão Canta aí, né? Violência não O bicho pra pegar não precisa empurrão Violência não O bicho pra pegar, não precisa empurrar o negão Lá vem bem, vai! Lá vem bem, derruba, negona, 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 negona Lá vem bem, lá vem bem, lá vem bem Lá vem bem, lá vem bem, lá vem bem Lá vem bem, lá vem bem, lá vem bem Lá vem bem, lá vem bem, lá vem bem Lá vem bem, começa a decisão Como é que é, Cassiopé? Fantasmão negão A minha pipoca, o camarote, o povo do meu bloco é massa Essa galera é massa Oi, todo mundo é massa Essa pegada é massa Todo mundo é massa É pra sair do chão Agora, agora vai, vai Eu vou passando o sul, engando o ar Agora sai do chão Essa pegada é massa Vai Esse swing Essa pegada é massa Todo mundo é massa E esse som Esse swing é massa Olha o vendedor de cerveja com a caixa na cabeça é massa O cantador de lata Olha o teu cu é meu cabeça Esse swing é massa Essa pegada é massa Sou Antônio, sou Antônio, vai Parou Tô passando o sul, engando o ar Arrasando o bolha Nesse swing Essa galera Todo mundo é massa Todo mundo é massa Quem tem fé em Deus aí Joga a mão pra cima E faz assim o movimento A galera aqui nessa lateral aqui também Vão participar Quem tem fé em Deus aí Joga a mãozinha pra cima E faz assim ó, de baixo pra cima Todo mundo Todo mundo A justiça vem de lá pra cima Joga a mão Joga a mão Joga a mão Justiça vem de lá Vem de lá de cima Joga a mão pra cima Sai do chão Olha Boga Cruz, pebregão Cruz, pebregão Ai Cruz, pebregão E não pega meu Cruz, pebregão Cruz, pebregão Cruz, pebregão Parou Se eu passo na rua Ele fica me olhando Se eu tô feliz Ele quer me azarar Parece coruja Não dorme de noite Se eu passo na rua Ele fica me olhando Se eu tô feliz Ele quer me azarar Esse coruja Não dorme de noite Se eu tô feliz Agora essa aqui é a verdade também O poder é meu O poder é seu É de todos nós Basta crer em Deus Que a felicidade cresce em nós O poder é meu O poder é seu É de todos nós Basta crer no Senhor Só ele sabe de todas as coisas Basta de olho O grosso é que Vai Cruz, pebregão Cruz, pebregão Sai Cruz, pebregão E não pega não Quero ver, quero ver Vai Cruz, pebregão Cruz, pebregão Vai É cruz, pebregão Cruz, pebregão Cruz, pebregão E não pega não Ai Cruz, pebregão Cruz, pebregão Cruz, pebregão Todo mundo fazendo é Mas a justiça vem de lá Vem de lá de cima Joga a mão pra cá Parado, parado Todo mundo Mas a justiça vem de lá Vai Vem de lá de cima Joga a mão pra cima Com fé, gente Com fé Quem tem fé vai ao pé Quem não tem fé não vai não Então joga a mão Mas a justiça vem de lá Vem de lá de cima Joga a mão pra cima Se está bem de lá Vai De lá de cima Joga Joga, joga Joga, joga Ai Uh Um Dois Um, dois, três Pra mim derrubar Vai dar muito trabalho Pode balançar Empurrar que eu não caio Vocês Vou empurrar com força Empurrar de lá Eu miro o governo Fico parado Tá forte Pra mim derrubar Vai dar muito trabalho Pode balançar Empurrar que eu não caio Um, dois Um, dois, três Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Vai, vai, vai Alegria Alegria Eu disse vai empurrando Vai, empurrando Vai, vai, vai Vai, vai, vai E você Só precisa de empurrão De acordar pra realidade A vida é boa A vida é boa É boa De acordar pra realidade A vida é boa De verdade É um lugar Vai empurrando Vai, empurrando Vai, vai Vai, vai Vai, vai E você Eu disse vai empurrando Vai, empurrando Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai E você só precisa de empurrão Tornar pra realidade, a vida é boa de verdade E você só precisa de empurrão Tornar pra realidade, a vida é boa de verdade E agora vai empurrando, vai, empurrando Vai, 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 negora, agora vai Eu disse vai empurrando, vai, empurrando, vai Empurrando, vai, empurrando, vai Vixe papá Pegado a mistura de ritmo bom para você Se balançar Que fica marcado na mente, na mente Do povo ao que quebrar Se você tá afim de pegar diferente É pra você que eu falo, irmão É o teu prazer Não fique parado quando eu passar de braços cruzados Com muita oportunidade, com os pés no chão Eu vou levar você, vou levar toda a massa, galera do beijo Eu sou um fantasma, minha mão de estruturas E aí, fantasmão, que passa a joga pra cima Agora vai Quebra tudo, aê Ou quebra tudo, aê Ou quebra tudo, aê Passa a estreia no fluxo que leva pra você Sai Quebra tudo, aê Quebra tudo, aê Quebra tudo, aê Vou passar as trevas no fundo que levando pra você Quebra tudo, aê Vou quebrar tudo, aê Vou quebrar tudo, aê 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 Quebra tudo, aê Quebra tudo, aê Quebra tudo, aê Pegada, mistura de ritmo bom para você Se lançar Que fica marcada na pente internamente do local Quebra Se você também me pegar diferente Revel você que eu falo e não Eu tô pra ti Sai do chão, sai do chão Não fique parado quando eu passar de braço cruzado Vou montar um prato com os pés no chão Eu vou levar você, vou levar toda massa, a galera do ver Eu sou um fantasmão, que amarei estruturas Sei Ivan, fantasmão, que passagem na murruga Vou quebrar tudo, aê, vou quebrar tudo, aê Vou quebrar tudo, aê, aê, aê Passagem na murruga, eu vou na você, arracha tudo, aê Tá legal, tá legal, tá legal Passagem na murruga, eu vou levar você, arracha tudo, aê Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples, mas eu vou sair Viajo em pensamento Uma estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Vai, canta aí Toda vez que fecho os olhos A distância entre nós não pode O que eu sinto por você Um minuto é muito pouco pra poder A distância entre nós não pode separar No final Sei que vai voltar E no meu coração E no meu coração Um minuto é muito pouco pra poder A distância entre nós não pode separar No final No final Eu sei que vai voltar E no meu coração Pra onde quer que eu vá Eu sempre levarei E no meu coração Eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar Quero você, 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 você Quero 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 você Quando passa lá na rua Para tudo meu irmão O seu nome é Vanessa Não é do meu coração Mas Essa gatinha Não dá pra mim pra ninguém Ela diz que a fila anda E não é virada de ninguém Quero você Quero você Quero você Eu quero você Quero você Quero você Quero você Olha que eu quero você Você que vai rir Quero você Você que vai rir Quero você Eu quero você Eu quero você Viginho pra parar Truco, tacu, tchu, 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 tchu Tem neguna, ei, tem Alô, loirinha Alô, loirona Alô, pequena Alô, grandona Alô, loirinha Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe Vai, que vai Eu quero briguar, negona Essa é a lasqueira Essa é a lasqueira Ai, mulher Quebra Eu quero briguar, negona Eu quero briguar, negona Eu quero briguar, negona Eu quero briguar, negona Ai, meu Deus do céu Mexe, mexe, mexe Ai Ela tem um jeito banhoso Mas o homem virar Agora é malicioso Me quer briguar, negona Me quer briguar, negona Me quer briguar, negona Usa o homem virar Fecha, fecha Vira de costa Vira de costa Quegra igual, negona Ei, ei, ei Cadê o grito dos homens? Cadê o grito dos homens, merda? Quebrinho a regona, quebrinho a regona Aí, vai de novo, de novo, de novo Quebrinho a regona, quebrinho a regona Quebrinho a regona, quebrinho a regona Olha só, olha só Estado, Estado, a convenção Alô, francesa, italiana, americana, alagoana Quebrinho a regona, quebrinho a regona Quebrinho a regona, quebrinho a regona Eu disse ela tem um jeito maioso Sensualidade, sensualidade Isso, muito bem Tem um jeito maioso Vai agora com força, com força agora Com força, com força Vai, ó, que briga a legora Vem essa, como é isso, rapaz? Honra, honra Oi, ó, que briga a legora Vai, ó, que briga a legora Vai, ó, que briga a legora Be earam, be earam, be earam Cadê o grito da macharada, meu irmão? Obrigado, meus amores. Dá um DVD pras meninas aí, um DVD pra elas olharem pra essa cara linda da gente em casa. Dividir a mesma cela, o mesmo pavilhão, sai de bom dinheiro, não se troca não. Quando a gente se encontrar nas quebradas dos retos, não dê as costas não. É melhor ficar ligeiro, combate, sai do chão. Fica ligado, fica ligeiro, pra lá, pra cá, pra lá. Vou ficar ligado, fica ligeiro, fica ligado. Fica ligado, vai, vai. Vê que ligado, fica ligero, fica ligado. Fica ligado, fica ligado. Fica ligado É melhor ficar ligeiro Não levaria na função A vida é de dedo duro É melhor ficar ligeiro É de seco óbvio Sai, sai, sai Fica ligado, ficar ligeiro Fica ligado É de seco óbvio É de seco óbvio Sai, sai Fica ligado, ficar ligeiro Dividir a mesma zela O mesmo papel Amizade por dinheiro Não se troca não Quando a gente se encontra É melhor ficar ligeiro Covardia Pula, 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 pula Vai, vai Covardia Fica ligado, ficar ligeiro Fica ligado, ficar ligeiro Aê, aê, aê Sai Todo mundo, todo mundo Ai Pula, 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 pula Pula Maria Coração é de covarde Diz que o bagulho é rebelo Vai no chão, vai É você no muro E nós no bagulho Nós no bagulho Nós no bagulho E é você E é você É você Olha a farol de vento Lindo pra enxergar o safado Cora do meu lábio E siga ser coligado Já abri os meus olhos Era minha inventada Sua boca falava muito Antes que o bagulho Para o major abre É você no muro E nós no bagulho Sai do chão, galera Sai do chão, galera Sai do chão, galera Sai do chão, galera Sai do chão, sai do chão E nós no bagulho Sai do chão, sai do chão E é você É você no muro E nós no bagulho Nós no bagulho Nós no bagulho Sai do chão, sai do chão E nós no bagulho E nós no bagulho Me diga quem Me diga quem, me diga quem, me diga quem, me diga quem, me diga quem Me diga quem é você, pra falar de traição No começo era morrocinho, e agora virou virão Só confio em mim mesmo, cada um tem sua luz Como dizia meu parceiro, nosso amigo é só Jesus Amigo é Jesus, que morreu na cruz Só ele foi por nós, escute a minha voz Que vem do gueto, sem preconceito Só ele foi por nós Nada melhor, um dia, como Natal, um dia tão especial pra falar de Jesus Só ele foi por nós, só ele Então me diga quem é você, pra falar de traição Se no começo você era mocinho e agora virou vilão Só confio em mim mesmo, cada um tem a sua luz Como dizia meu parceiro E eu tô dizendo agora que nosso amigo é só Jesus Então canta assim comigo, vai Amigo é Jesus, que morreu na cruz Só ele foi por nós, que vem do gueto Sem preconceito Amigo é Jesus, que morreu na cruz Só ele foi por nós, escute a minha voz Não sabe se é boy, não sabe se é favela Decida pra qual santo, tu acende a sua vela A sua destreza não te deixa enxergar Que amigo de verdade, não prega por cidade Diz que o bagulho é velho Sai do chão É você no muro E nós o bagulho Nós o bagulho Quero ver o bicho pegar E é você E é você É você E é você Ai Não vê essa cara na pressa, né? Essa na perna Joga baixinho Joga baixinho Ao contrário de você Considero meus irmãos Tá comigo, tá comigo Isso é palavra de negão De quem já sentiu na pele O sabor da traição Parceiro que é parceiro Não põe a corda, não Parceiro que é parceiro Alagoa Sai do chão Dale, dale, vai Dale, dale, dale Olha só quem Olha só quem Tá comigo, tá comigo Tá comigo, tá comigo Tá comigo, tá comigo Tá comigo, tá comigo Deus tá comigo Tá com você Tá com todo mundo Vai Vai Dale, dale Vai Dale, dale, dale Dale, dale Só na cabeça Ai Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Oh, ao contrário de você Se deram meus irmãos Comigo tá comigo Sem palavra de negão Quem já sentiu na pele o sabor a traição Cheiro que é parceiro Não é a voz não Cheiro que é parceiro Vai! Dá-me! 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 É só na cabeça dele Ó, dá-me! 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 Baby, 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 baby Sambi, baby, baby É só na cabeça de mim Vai! Baby, 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 baby Baby, baby Fantasia Baby, baby Vem, vem, vem Rua 15! Vamo lá na Rua 15! Vamo nessa, amigão! Dá pra ir, dá pra ir! Osso, basso, baioba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Osso, basso, baioba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Domingo, Rua 15! Festa da Gizumba Lá na casa de mãe Osso, mala e cara Osso, mala e cara Me dá, me dá, cheiro de feijão E de pipoca no ar Ninguém Ninguém Sem bater o pé no chão Ao som da música Ninguém Incessante a pulsação Da sua casa Osso, basso, baioba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Osso, basso, baioba Oba, oba, oba Oba, oba, oba 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 Domingo, Rua 15! Festa da Gizumba Lá na casa de mãe Ouço, mala e cara Ouço, mala e cara Ouço, mala e cara Me dá, me dá Tiro de feijão E de pipoca no ar Ninguém Sem bater o pé no chão Ou só na música Ninguém Incessante a pulsação Da sua casa É Aí 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 Vai Parou, 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 parou Olha, rapaz Se olhe no espelho Compare o cabelo Repare o nariz Sua origem é áfrica Mesmo que não queira Todo mundo diz Rapaz Se olhe no espelho Compare o cabelo Repare o nariz Sua origem é áfrica Mesmo que não queira Todo mundo diz Se assuma Se negão é massa Olha, se assuma Se negão é raça Se não é massa Se não é massa Se não é culpa Se negão é raça Ei Vai Vacilando mineiro Ni lugar pra você Vacilando vale Ni lugar pra você Vacilando confim Ni lugar pra você Olha, se assuma Se negão Se negão Se negão Se negão Se ligão Se negão Se E aí, parceiro! 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 Na sua frente É uma pena que eu só sei Essa parte da musiquinha Vamos ser felizes Na sua frente Ela é santinha Por trás de tudo Ele é o quê? 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 Eu propriamente E quando ir pra colar comigo Tem que aguentar madeira Se liga no pivete da viseira Nenhuma coisa aí E quem colar com balafão Quem é esse aqui? E a mulher E a mulher que aguentar com o balofão Ronaldo, Ronaldo Quê? Então não bagunce E a mulher que aguentar com o Antônio José, o balofão Vai aguentar qualquer parada Macaco velho no surdo Olha pode sair da frente Porque a gente toca Sai do chão Sai, sai, sai E sair da frente Porque a gente toca Porque a gente toca Porque a gente toca E sair da frente Porque a gente toca Porque a gente vai Conversa não, não quer ouvir Eu sou uma das mãos e quiser me agotir Andei a perda, sou demais E saco meu caro da frente Olha, pode sair da frente Porque a gente toca, vai mulher, vai mulher, vai mulher Vai, vai mulher, vai mulher Olha, pode sair da frente E a gente vai, e a gente toca, vem aqui A gente toca Você pediu e a gente balançou É a melhor galheira até já chegou Fica esperto, eu falei não Você quer morrer quando chega o fantasmão Quando chega o fantasmão Um, dois, um, dois, três, timbalto Olha, pode sair da frente Vai, japonesa Vai, japinha Vai, japinha Vai, japinha Vai, japinha Olha, pode sair da frente Porque a gente toca Porque a gente toca Porque a gente toca Eu já disse pra não dar Mas eu sou fantasmão Aqui é povo doido E aí, meu irmão Como é que é? E aí, meu irmão Como é que é? E aí, meu irmão Você tá alombrado Tudo mundo ligar, tudo mundo ligar Você tá loucara, você tá loucara De novo, de novo, de novo galera, agora Fumaça subiu, fumaça subiu Fumaça subiu E a massa toda vem atrás do rio Fumaça subiu Fumaça subiu Fumaça subiu Fumaça subiu Fumaça subiu Parou Eu vim do morro, eu vim do meio Da periferia Não sou otário, eu sou retado Da correria Vim do morro, eu vim do meio Não sou otário, eu sou retado Eu sou da correria Cuidado moleque Vem com calma, pivete Que a ideia é cheque Você tem que se ligar Cuidado moleque Vem com calma, pivete Que a ideia é cheque Todo mundo com a gente Fumaça subiu Fumaça subiu Fumaça subiu E a galera desse lado também vai com a gente Fumaça subiu Fumaça subiu A galera do fundo faz aí pra ficar geral agora Pra ficar geral Fumaça subiu Fumaça subiu Fumaça subiu E a massa dona vem atrás do trio Você tá alombrado Você tá alombrado Ai, cuidado que o bagulho é pesado Você tá alombrado Você tá alombrado Você tá alombrado Se liga, se liga, se liga, se liga piado Você tá alombrado Você tá alombrado Eu disse eu sou eu e licorio é coco Diz Eu sou eu e licorio é coco O mundo dá voltas E você se atrapalha Eu sou sangue bom Eu vim, foi do gueto É por isso que eu peço Muito respeito a si Eu sou eu e licorio é coco Eu sou eu e licorio é coco Olha o pima se gambando Dizendo o que tem Quando entra na peça Não pega ninguém Mentira Sabe das coisas E chama no céu Pra quem tem humildade Eu tiro o chapéu E pra quem duvidou Pra quem me provocou Eu vou dizendo assim Vou dizendo assim Carrega no peito uma grande bandeira Vai! Eu disse eu e licorio é só maneira Eu e licorio é só maneira Olha a fantasia tocando Não vai brigar nada Eu e licorio é só maneira Olha a fantasia tocando Não vai brigar nada Eu e licorio é só maneira Eu e licorio é só maneira Vai! Olha a fantasia tocando Eu quero saber quem vai é Quem vai é É assim, ó Vai! É quem vai é Quem vai é É quem vai é Carrega no peito uma grande bandeira Mas por esse povo É dessa makeira Ei, sou madeira, ei, sou madeira Ei, sou, o fantasma no cano não é brincadeira Vou ficar criticando sem nada pra você Eu sou fantasma e vou lhe dizer Ficar criticando sem nada pra você E vou lhe dizer Carrega no peito uma grande bandeira Sonhando a coisa é ser na madeira Sai do chão Vai, 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 vai Parou Mas eu te quero toda, te quero todinha Eu te quero toda Olha, negona, quebra aí Quebra aí, quebra aí Sim, boa Olha, negona, quebra aí Quebra aí, quebra aí Olha, negona, quebra aí Olha, negona, quebra aí Quebra aí, quebra aí Olha, negona, negona, quebra aí É na forma da lei que eu vou falar tudo que eu sei É na forma da lei que eu vou falar tudo que eu sei Ela toma conhaque, toma cachaça, quebra cadeira Ela toma conhaque, quebra aí Ela toma conhaque, toma conhaque, quebra a chapa, quebra cadeira E aí, pra cima Ela é problemática Sai Jogando! É que se ela é problemática É que se olho de danada Tá ligado em tudo E maldade nas coisas do mundo A mulher não é brincadeira Ela toma coiaque, toma cachaça Que vai bater mal, mal pra caralho Ela toma coiaque, toma cachaça Ela não tem a pena Ela toma coiaque, toma cachaça Ela não tem a pena Ela toma coiaque, toma cachaça Que vai bater mal, mal pra caralho Ela não tem a pena Ela não tem a pena Ela não tem a pena Ela toma coiaque, toma cachaça Que vai bater mal, mal pra caralho Ela não tem a pena Vocês! Soam as cabeças 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 Parangonete Soam as cabeças Soam as cabeças Soam as cabeças E eu Eu Não aguento mais, vou desabafar Embassaram na quebrada, na sinistro de aturar Invadiram nosso gueto Tiraram a paz e o sossego Essa é pra sair do chão, quando entrar o refrão, todo mundo Toda noite, todo dia, sai do chão Dorme, dorme, dorme Dorme em barco, lejo Brasil, lejo Dorme em barco, lejo Dorme em barco, lejo Dorme em barco, lejo Dorme em barco, lejo De onde você vem? Pra onde você vai? Pra onde você vem? Pra onde você vai? Deve ser isso aí, né? Virou moda De onde você vem? Pra onde você vai? De onde você vem? Pra onde você vai? Pra onde você vai? Tome, tome, tome Dorme em barco, lejo 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 Ela toma conhaque, toma tudo Ela 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 toma tudo